Fechado e mais frio aí no leste do estado, vai perder força a partir de amanhã. Antes de entrar em mais detalhes, olha só, os meteorologistas nos ajudaram a fazer um comparativo. Neste primeiro dia inteiro de verão, aí em Curitiba, os termômetros marcaram a máxima de 21 graus. O esperado para essa época era de 26 graus. A gente ficou aí, ó, 5,6 graus abaixo da média. Inclusive, essa é a menor temperatura máxima no início de verão desde 2014 aí na capital. Em Guaratuba, hoje máxima de 26, esperava quase 30, 3,5 aí abaixo da média, viu? E um dos motivos para isso acontecer, a grande quantidade de nuvens no céu por aí. Não deixa que os raios de sol cheguem para aquecer. Mas a outra vibe, sol firme e tempo seco. Vai amanhecer fresco, como já tem acontecido nos últimos dias, 16 graus lá em Paranavaí, 20 em Foz do Iguaçu e apenas 8 na região sul. Mas a tarde também vai esquentar. Onde não há previsão de chuva, chega nos 30 graus ou até passa, olha lá. Paranavaí com 32, Foz com 33, Londrina e Maringá com 30 graus. Aí em Curitiba, mostro para vocês que a gente vai... Na segunda, chove mais, dá uma queda nas temperaturas, fica mais fresco, depois volta a esquentar. Ilha do Mé, um dos destinos muito procurados neste momento, né, de fim de ano, também vai aquecendo e vai chovendo também. Imagina...